Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual a missão do médico? A missão do médico é curar. Curar os males. Qual a missão do advogado? A missão do advogado é defender os seus clientes. Qual a missão do policial? A missão do policial é manter a segurança. Qual a missão do missionário? Na missionária? Do religioso? Na religiosa? Do padre? É fazer o bem. É levar o evangelho. É cuidar dos pobres. É mostrar o rosto de Jesus através da misericórdia. Se fazemos isso, meu filho, não estamos fazendo nada mais que o que deveríamos fazer. Pois é. É justamente o que o evangelho está falando hoje, esta terça, dia 12. Depois de fazermos tudo. Depois de fazermos tudo, não fizemos nada mais do que deveríamos fazer. É que às vezes a gente, que ajuda um pobre aqui, evangeliza com o lar, faz o bem aqui, faz o bem com o lar. Às vezes a gente acha que estamos fazendo demais. Óbvio que não. Estamos justamente fazendo aquilo que deveríamos fazer. Leia o evangelho de hoje. Procure compreender a palavra de Deus. Agora, se você vai além disso, óbvio que você está, de fato, assumindo com afinco a sua missão. E o evangelho de hoje se refere não apenas a padre, a freira, a bispo. Não, é também a política, é também o advogado, é também a jogadores de futebol, é também a profissionais da saúde, da segurança pública. É, Frey, Donizete, Barbosa, Rio de Janeiro, Amália Maria e Assunto Petruccelli, Rio de Janeiro, você em Segipte, Bahia, Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho missa aqui, às 12 horas. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu acho que vai chover hoje de novo. Senhora de la chuva.